Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o PL 3825-2019 que regula o setor de criptomoedas no Brasil. Isso ainda não torna o Bitcoin uma moeda legal no Brasil, porém esse projeto determinará as diretrizes para a atuação de corretoras e outras entidades ligadas a criptomoedas. O relator senador Irajá acolheu o pedido feito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que o tempo de reclusão para o tipo penal criado pela lei fosse diminuído de 4 a 8 anos para 2 a 6 anos. Dessa forma, a pena fica mais próxima do que é previsto no crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal, que é de 1 a 5 anos. Agora o PL irá para a Câmara dos Deputados, onde terá que ser aprovado pela maioria dos 513 parlamentares da casa para seguir adiante. Se passar, vai para a sanção presidencial e a tendência é ser assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto previa a criação de um tipo penal específico para crimes de fraudes com criptomoedas, com pena de 4 a 8 anos, e esse ponto gerou polêmica. O autor do texto, o senador Flávio Arns, pediu que o relator considerasse inserir penas mais duras para crimes de pirâmide financeira e de colarinho branco feitos com criptoativos. O projeto define diretrizes regulatórias para nortear a regulamentação infralegal, a proteção e defesa do consumidor e o combate aos crimes financeiros e a transparência das operações. O substitutivo traz regras e diretrizes, tanto para a prestação de serviços relacionados a ativos virtuais quanto para o funcionamento das corretoras. O executivo criará normas aliadas aos padrões internacionais para prevenir a lavagem de dinheiro e a ocultação de bens e combater a atuação de organizações criminosas, o financiamento do terrorismo e a produção de comércio de armas de destruição em massa. E caberá aos órgãos escalados pelo executivo autorizar o funcionamento das corretoras e definir quais serão os ativos regulados. Vale lembrar que o projeto obriga as corretoras a registrar todas as transações que ultrapassarem os limites fixados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o órgão brasileiro de combate à lavagem de dinheiro vinculado ao Banco Central. E o texto regulamenta também os chamados mineradores de criptomoedas. E também inclui a prestação de serviços de ativos virtuais sem breve autorização na lei de crimes financeiros, definindo uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa para o crime. E bom, meus amigos, quem está sediando isso são as grandes corretoras e por enquanto o Estado está decidindo quem será o órgão responsável por fazer a regulação. Se será o Banco Central, a CVM ou outro órgão regulador criado apenas para isso. E eu sinceramente não sei dizer quem seria o pior. Mas muita água ainda vai rolar e provavelmente as coisas não vão parar por aí. E vamos continuar de olho. E vamos lá.